Trotes do Chupim! Esse é o Chupim aqui na Metropolitana, mais um trote. Hoje eu tô com a Renatinha, tudo bem, Renata? Tudo, Beb, e você? Tudo bem. Renatinha, quem a gente vai sacanear? A minha amiga Andréa. Ela adora participar de caravanas. Ah, dos programas de TV? Exatamente. Então, se vir com uma proposta, acho que ela vai aceitar, viu? Vou inventar um programa novo de sexo. Ai, meu Deus. Um piloto. Vamos ligar pra ela. Alô? Andréa? Sim. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, quem é? Quem me indicou você foi a Rose Caravanista. Sim. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Você tá indo nos programas? Não, eu só fui com ela na gravação do piloto do programa do carro. E aí, do que foi num fim de semana. Certo. E aí, como atualmente eu tô trabalhando, aí tá meio difícil de poder ir. Ah, tá. É porque agora vai ter um novo programa, né? É um programa de sexo que fazia tempo que não tinha na TV, né? Sim. E quem vai apresentar a Maikele Mu, sabe? A Maikele Mu? Não, não conheço. Aquela loira do Sul, que tem o Instagram, fala de sexo, enfim. Ela que vai apresentar o programa. E eu gostaria de saber, dessa vez tem cachê, além do lanche. Ah, que legal. É, além do lanche, tem o cachê. Não vai ser só o pão com manteiga, sabe? Já como que é o esquema, né? O pão com manteiga, o suco. É, é um sanduichinho, né? É. O pão de presunto, o suquinho. Isso, o suquinho, né? O chocolatinho. Aquela bolachinha salgada. Não vai ter... Dá a saber, vai ter dinheiro também. E de qual programa? Qual canal vai ser? Então, o nome vai ser Penetrando a TV, né? Então, como que funciona? É, vai ter a plateia, né? Sim. É, só de lá, você já vai ganhar 100 reais, além do lanchinho. Hum. 100 reais, né? Só que aí você vai estar lá na plateia. Aí vai vir a Maikele, vai vir perto de você. Se ela pegar você, por exemplo. Aí, ela vai virar e vai falar sim pra você. É, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Ah, você topa beijar minha boca? Você fala, ah, não, eu não topo. Aí, ela devolve você pra plateia. Se você falar topo, você tem que falar assim, quanto você me paga, né? Aí, ela fala, sei lá, 200 reais pra beijar tua boca. Aí, ela vai e beija tua boca, né? Hum. Aí, ela fala, pô, posso tomar uma pra você? Posso, enfim, pegar nos seus seios, por exemplo, né? Ah, não pode. Não pode, ela te devolve pra plateia. Normal. Seus 100 reais de cachê, você ganhou, olha lá, né? De, ah, não, mas pode sim. Pode pôr meu p*** na sua mão, né? Você fala. Aí, ela fala. Aí, você tem que falar, quanto que você me paga? Aí, vem a Maikele e fala, ah, eu te pago 400 reais pra pegar no seu p***. Se você topar, ela pega no seu p*** e seu cachê vai pra 500, que é 400, mas sem de você ter ido, entendeu? Entendi. Com todo respeito, eu vou falar, tá? Você é tipo uma menina da caravana, uma p*** da situação, né? É, porque ela vai perguntando e você vai vendo se você quer ou não. Se você não quiser, tudo bem, mas se quiser, ela te paga, entendeu? Entendi. É um programa de sexo, né? Aí, eu falei já com uma menina que é muito sua amiga, a Renata. Ela vai. Ah, é? A Renata vai. Eu nem sabia. A Renata vai, né? A gente tem que falar de família, né? Aham. É, sempre, assim, em 2019, sempre toda a caravana que a Ruzi pedia pra participar na plateia, eu ia. Certo. Quando foi possível, eu fui. O importante é você tá com tesão pra ir nesse programa, tá? Então, o que que a gente pede? Quando vai nessa plateia, né? Mesmo com piloto, a gente pede pra você ficar uma semana sem transar, né? Você é casado ou não? Solteira. Solteira. Ótimo. E aí, a gente vai servir, quando você chegar, serve um amendoizinho, né? Uma catuaba, serve um limãozinho com mel, né? Pra te deixar bem assim à vontade, tá? Bem excitada pra você poder participar desse programa. Esse programa não pode participar sem tesão. Entendeu? Você tem muito tesão ou não? Bom, eu ia pro programa de televisão normal e ia na intenção de curtir o programa e me divertir. Não, tudo bem. Curtir o programa, se divertir, é por um programa de entretenimento. A gente tá falando de um programa de sexo, onde você já vai ganhar um cachê pra ir como plateia. Você não é obrigado a fazer nada. Nada. Sem reais, já é garantido. Ah, não quero. Não quero, não quero. Não tem problema nenhum. Mas, se topar, seu cachê vai aumentando. A Renata, por exemplo, que é a sua amiga, eu falei pra ela, ela falou que topa até, meu, fazer de tudo lá. Entendeu? Eu duvido que ela não é afim. Entendi. Não é afim, não. O dinheiro não é afim. Quando é solteira, não tem nada de errado. Quando você topa e a outra parte topa, tudo tá certo, minha linda. Sim. Mas, pra qual emissora vai ser? É, vai ser pra, na verdade, pra rec... Né? É, vai ter uma mudança de comportamento, né? E a rec... tá querendo colocar esse programa aí, só que não na própria emissora dela, por causa da religião. Vai colocar no canal vizinho. Ah, imaginei, porque como que é um... como que é que é um programa desse? Andréia, esse é um trote do Chupim da Metropolitana. Quem tá te sacaneando aqui é a sua amiga Renata. É tudo zoeira, Andréia! Amiga! Desculpa, não acredito! Amiga, desculpa! Renata, eu vou te processar! É zoeira, Andréia! Gente, eu amo chupim, gente! É, eu vou aqui do lado da mãe, acredito que eu caio nisso! Andréia, um beijo pra você! É uma brincadeira! Qualquer dia você vem aqui e se vinga da Renata também, tá bom? Com certeza! Ela vai ver se eu vou aprontar com ela! Brincadeira, amiga! Beijo! Um beijo, querida! Valeu, Andréia! Que lindo! Tchau, minha querida! Tchau, boa! Trotes do Chupim!